Isso, né? Se o casal casou, já... E olha que vocês estão casadas há bastante tempo. Imagina desde quando você escuta isso. Não, eu não posso falar que eu tô... Espirrei aqui. Ah, você tá grávida. Uma dor de cabeça é coisa de grávida. O pessoal falou que ter colocado os sapatos trocados foi coisa de grávida. Aham, eu vi, eu vi isso. Vocês ouviram isso também? Hoje eu ouvi. O dia inteiro, né? Ah, eu fico zoando. Não, agora pra mim é zoeira. Tipo, o Júlio falar e não sei o que. Eu, tá grávida. Tá grávida, que coisa eu falo. Porque tá grávida é uma resposta que... É pra tudo, né? Tudo, tá grávida, tá grávida. Eu já falo... Aí eu já coloco aquele meme. Pronto, começou, sabe? O cara assim, ó. Pronto, começou. Eu vi. Não, e a família pressiona? Como é que é? Você, pra ter o segundo, pressiona? Não, mas não é tipo... A Bia tá ficando bela, hein? Ai, meu Deus. A Bia tem criança tem dois anos. Mas e aí? Não, eu cometi a burrada de falar pras pessoas que depois do carnaval eu ia, tipo, liberar, né? Lá, depois do carnaval, quando Deus quiser. Porque eu não gosto de programar mesmo, eu não gosto. Claro. Eu gosto de, tipo assim, cara, quando Deus quiser mesmo, vem. Porque a Bia foi assim e tá ótimo, então tá tudo bem. E aí, e outra, que se a gente vai planejar, eu quero engravidar, dá um medo, né? A gente não tem coragem. Entendeu? Eu não tenho. Aí você fica calculando assim, ó. Falei, se eu engravidar hoje, vou nascer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dezembro. Dezembro eu não quero, porque eu nasci em dezembro e nem como eu morava. Ai, não quero, que signo vai ser? Não, não quero. Então, a gente nunca... Esse mês não, esse mês não, esse mês não. É, a gente nunca vai pensar. Então, eu falei, ah, depois do carnaval, ó, vou liberar e quando tiver que vir, vai vir. Nossa. E aí, pronto. Todo mês. Só que você contou isso pras pessoas. Contei. Na internet. Tá aí. Ih, fudir. Tá, conta do seu, conta. Se fudeu. Fudeu o grandão. Não, eu já cheguei a chorar numa mesa de, não lembro, que eu tava bem sensível, assim, o pessoal, vai ter filho, vai ter filho, 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 vai ter filho, a pessoa tem filho. Eu, ah, ah, não quero falar sobre isso, não me deixem em paz. Eu tava de tempo. Caraca. É, né, eu falei, não, não quero falar sobre isso. Minha família não pressiona. Só manda uma foto do meu afiliado todos os dias. Olha que lindo, você pode fazer um igual. Não, brincadeira. Não, mas conta da pressão, como é que é isso? A pressão... Quando é que vocês vão ter? Mas me conta. Vocês pretendem. Tá na hora já, não tá? Vocês pretendem. Olha, a pressão é grande. O Paulinho quer ter filho, e ele falou isso uma vez na internet. Ai, meu sonho era ser pai, não sei o quê. Pronto, também. Aí eu recebo assim, ó, porra, Bia, dá um filho pra ele. Dá um filho pra ele. Como assim, ó, como se o filho... Vai lá e comprar? É, vou lá na loja, escolho no mercado, isso aqui tá... Não tem como, né, gente? Aí, olha, sinceramente, às vezes, me dá uma preguiça. Ai, dá uma fadiga pensar no processo tudo pra chegar. Mas depois eu vejo crianças e eu tenho vontade de ter o meu afiliado, por exemplo, os sobrinhos do Paulinho, que são meus sobrinhos também, os gêmeos, que fez um cocô no meio da sala e saiu arrastando. Ai, não tem como, né? Ele tá no desfraude? Oi? Tipo, ele tava sem fralda. Então, mas quanto tempo ele tem? Um ano e meio. Isso, ele usa a fralda. Não, é porque às vezes tá no processo de desfraude, tirar a fralda. Ah, não, não. Eles usam fralda o dia inteiro. Então vazou. Ele tava pelado. Não, ele tava pelado andando, assim, que a gente fez uma viagem pra Bahia todos juntos, e ele fez... E aí o pé dele fez assim, ó... Escorregou. Escorregou e foi... Aí eu falei, nossa, me deu uma vontade muito louca de ter filho agora, depois disso. Falei, Paulinho, e aí? Ele falou, é... Né? Bom, vamos falar sobre outras coisas. E às vezes me dá uma preguicinha de ter filho, mas depois eu penso que deve ser muito legal. Eu não quero que o tempo passe tanto, sabe? Uns 48! Não, quando eu estiver um pouco mais velho. É, eu sei que... Meu tempo está acabando. Quantos anos você tem? Ah, então. É aí que nós vamos chegar, né? Eu tenho 34. Você congelou o óvulos? Não. E pensa em congelar? Não. Não. Eu tô segurando aqui na mão de Deus, e... Olha, eu uso já um método que... Eu nasci desse método. Que é um método... Vai, vai, um dia... Dá uma... Vai atrás daqui. Dá um sustinho. Quando precisa... Como é mesmo? O coito. O foguete que dá ré. Para, 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 para. Vamos para os comerciais. Não, em momentos férteis. Em dias férteis. Ele fala... Eu vou... Vai atrás. Mas calma aí. Você não toma, então, nenhum método? Não toma nada. Desde sempre? Nunca tomou? Desde os 30. Mais 4 anos que eu parei com pílula, parei com tudo, parei de transar. Então, não engravidei. Tá bom. Aí, pronto. É assim que eu engravidei, gente. Só não transem. A gente é brother. Somos grandes amigos. Dividimos a casa. Dividimos a casa. Dividimos a separar. E preguiça de separar, porque aquela coisa deve ser um... Mentira. Paulinho, te amo, meu amor. Te amo demais. Eu nunca engravidei nesse método aí. Caraca. E eu nasci desse método, porque meu pai e minha mãe faziam tabelinha. E aí, a tabelinha... Meu querido, minha querida. Não funcionou. É. Vocês usam métodos contraceptivos? Aquelas perguntas super clássicas, né? Eu uso camisinha. Camisinha. Eu não, porque depois do carnaval... Fala de novo, Tata. Fala. Só fala. Gente, eu não estou grávida. Entendeu? Mas eu sou noiada. Eu sou daquelas que, tipo assim, vou beber, vamos fazer um teste de gravidez antes. Você faz isso? Sou. Faço. Não, quando está chegando perto, né? Às vezes que está aí, tem vezes que não identifica, né? Claro. Aí eu falo... Não, será que eu estou grávida? Será que eu estou grávida? Aí eu falo... Porque eu tenho medo, né? Imagina. Total. Irresponsável. Bebendo. Bebendo. Aí eu fui, bebi... Esses dias até. Bebi, arregacei, bebendo. Outro dia acordei o quê? Com ressaca. Aí todo mundo... É porque está grávida. Falei, ah, gente, eu grávida, vou estar bebendo assim. É louca. Vocês acham que eu sou o quê? Exatamente. Um pouco inconseguente, né? Com certeza, admite. Porque eu tinha recém comido, minha barriga estava... Ah, eu vi isso. Eu vi isso. Aí eu... Não, não, foi outro. Não foi aquele, esse último que você... Esse eu postei, o outro eu respondi para a menina. Só encaminhei o vídeo, deu bêbada. Falei, você viu meus stories anteriores? Só para eu saber. E ela? Não me respondeu. Não respondeu? E continua sendo sua seguidora? Continuou. Continuou, continuou. Ela deve ter falado, nossa, quem conseguiu? Bebendo, tá grávida? Você está grávida? Você bebe? Grávida? Que horror. Caramba, tá. Mas existem duas coisas. Uma coisa é você não usar método contraceptivo. Outra coisa é você estar tentando. O tentar é muito diferente de você não usar método... Nossa, estou com uma dicção maravilhosa hoje. Métodos contraceptivos. Cara, e eu fico pensando que imagina para uma pessoa que está tentando a pressão. Que isso? Que não é. Imagina, eu já falei isso na internet. Imagina se eu estivesse tentando a pressão que não ia estar, porque todo dia o povo pergunta se eu estou grávida ou não. Aí você fica, cara, será que eu estou grávida? É uma pressão que a gente se coloca. Tudo que falam para a gente na internet, indiretamente ou diretamente, atinge a gente. A gente até fala assim, não, eu não vou ligar para isso. Liga na final. A gente liga. Eu, tipo assim, eu não recebo, não recebo muito, assim, comentário de, ah, mas olhar aquilo ali e falar, caraca, mas por que que levou essa pessoa a pensar isso? A gente não sei, eu tenho isso, cara, eu tenho isso. Mas por que que ela falou isso? O que que ela acha? Como que você lida? Você responde, bloqueia? O que que você faz? Quando você recebe uma mensagem não muito legal? Essa mulher, eu fiz isso, mas me arrependi. Talvez hoje, hoje eu sou muito impulsiva. Mas por que? Talvez hoje eu não teria feito a mesma coisa. Por quê? Porque... Aquele dia eu estava no mood de dar uma respondida. Hoje, talvez eu não teria respondido. Me arrependi, eu acho. Me arrependi. Mas por que? Porque ela me deu uma processa, né? Porque eu levei processar. Foi processada, por exemplo. Porque chegou uma notificação do oficial de justiça aqui. Então, aí já aconteceu, deixa eu pensar, dessa mulher. Quantas vezes de repente você apaga? Estou quase apagando esse vídeo do filho, você acredita? Pensei duas vezes hoje. O que que é, gente? Vou ter que ver. Só porque eu falo, não é nada demais. Eu só falo, cara, eu sou muito feliz hoje na profissão. A gente não é criado pra ser nada. A gente é criado pra ser feliz. E hoje eu sou feliz com o que eu faço. E tá mais do que na hora da gente entender que o influenciador, o criador de conteúdo, as pessoas que trabalham com as mídias sociais, a internet, é uma profissão também. De onde vocês tiraram que isso não é uma profissão? Mas por que você apagaria esse vídeo? Porque eu tô dando muita atenção pra ela, tipo, pra essa mulher, entendeu? Tipo, pra esse comentário. Se eu falar uma... Gente, hoje eu quero falar pra vocês que o quão feliz eu me sinto ter saído do direito... Abstratamente, entendeu? Eu saí muito do direito, fiquei 10 anos na área, trabalho hoje com o que eu amo. E eu acho que todo mundo tem que procurar sua felicidade. A gente tem que ser feliz, tem que acordar todos os dias e pensar, porra, que legal. É isso, 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 isso. Mas não, eu criei esse conteúdo em cima de um comentário ruim.